Olá, queridos alunos da EJA! Estou aqui hoje, junto com a professora Maria Tereza, para desejar a vocês um Natal repleto de amor, harmonia e muita paz. Que neste Natal, possamos esquecer as tristezas deste ano e que possamos acreditar em um mundo muito melhor. Desejamos que, em 2016, seja um ano de conquistas, vitórias e, acima de tudo, um ano com muito amor e paz. Sabemos que a caminhada de vocês aqui na EJA não foi fácil, mas o importante é que vocês venceram mais uma etapa. Agora é o momento de comemorar, desfrutar com os amigos e familiares e também de encher o coração de muita coragem e esperança para o próximo ano. Vamos nos despedir deste ano com a certeza que tudo será melhor. Agradeço todo o empenho da professora Marjorie. Em nome dela, agradeço a todos do Grupo Ninter pela força de ter dado para vocês um ótimo ano de 2015 e que essa força de vocês em 2016 esteja sempre presente. Um grande abraço. Um abençoado Natal, um ano novo com muitas alegrias e que seus objetivos sejam alcançados com muito sucesso. Aproveite as férias e até o próximo ano. Um grande abraço a todos. Aproveite as férias e até o próximo ano.